Olha, a gente foi até o frigorífico Boi na Brasa aqui na nossa Cris da Cunha, conferir a qualidade das carnes, hein? É isso mesmo, a gente foi até o frigorífico Boi na Brasa do amigo Celso, né? E realmente estava como a gente estava esperando mesmo. Olha só a qualidade das carnes aqui do frigorífico Boi na Brasa, realmente espetacular, hein? Espetacular! Olha só, gente, a carne aqui, bode, carne de corpo, realmente... Olha a qualidade dessas carnes que você encontra aqui no frigorífico Boi na Brasa, hein? Frigorífico Boi na Brasa, no centro de Euclides da Cunha, em frente ao Banco do Brasil. Isso mesmo, o frigorífico Boi na Brasa fica situado em frente ao Banco do Brasil, aqui na nossa Euclides da Cunha. Querendo comprar carnes de qualidade, você encontra aqui no frigorífico Boi na Brasa, no centro de Euclides, em frente ao Banco do Brasil. Olha só a qualidade aí, as carnes de qualidade aí, olha, carne de boi, tem fígado, tem muita coisa boa. Tem um franguinho também. Tudo isso você encontra no frigorífico Boi na Brasa. O frigorífico é Boi na Brasa. O Boi tem que ser na brasa, né, gente? O Boi tem que ser realmente na brasa aqui em Euclides da Cunha. O Boi tem que ser na brasa.